Música Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer sorrir Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer sorrir Só eu posso te proporcionar Tudo aquilo que você sempre quis Só hoje, só hoje Por hoje, eternamente Lembramos o que você me disse no passado Pode influenciar o que está por dentro Pode ficar por fora Pode ficar por fora Aquilo que você machucou Um dia foi curado Curado Segurou Se curvou aos meus pés E eu Olhei pra você E você me fez promessas O que estava por fora Ficou por dentro O que estava por dentro Ficou por fora Aquilo que você jogou fora E me disse assim Dizendo A Olhando pra mim Dizendo que A e B Se completam Aquilo que Foi Cônico Elástico Ficou Embarassado Tipo Carta de varalhos E você jogou As folhas Que eu te dei Nem se deu Por vestida Eu olhei pra você Foram memórias Que eu joguei Com o vento E o vento espalhou E você se esparram Pelo chão Dizendo pra mim Que hoje Poderia ter um final melhor Um final melhor Um final com eu e você juntos Pra sempre Alô, nem nunca mais Alô, nem nunca mais Será Só eu Posso te fazer feliz Só eu Posso te fazer sorrir Só eu Posso te fazer feliz Só eu Posso te fazer feliz Só eu Posso te fazer sorrir Aquilo que você me disse Foi eu que tentei Esse belo jardim Dos quadros Que eu cantei Com seu rosto As lembranças Que eu tenho Do mês De agosto Não tenho Memórias Daquilo que você Jogou na minha cara Era algo Do que eu nem queria lembrar Olhei pra você Olhei pra você Me olhava Me olhava, me olhava Me observava E percebia Que eu era você E você era eu Se você tá em mim Eu tô em você Completamente A gente se completa Eternamente Não tem como discutir Não tem discussão E equação Tão Eu sonhava Imensidão Dimensão Aquilo que faltava Eu completava O encaixe perfeito Que você Ah, ah E se é que faltava Eu te dei E se é que você Respirava Era eu Tudo que você Esperava Se esperava Se espelhava Esperava Eu te dei